O Livro dos Salmos, Salmos 119, versos 57 a 64. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as Tuas palavras. Imploro de todo o coração a Tua graça, compadece-te de mim segundo a Tua palavra, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os Teus testemunhos. Aprece-me, não me detenho em guardar os Teus mandamentos. Laços de perversos me enleio, contudo, não me esqueço da Tua lei. Levanto-me à meia-noite para Te dar graças por causa dos Teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que Te temem, dos que guardam os Teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da Tua bondade. Ensina-me os Teus decretos. Legenda por Sônia Ruberti